Um chefe de cozinha paraibano aqui de Campina foi convocado para participar do Mr. Moo, considerado o maior evento de churrasco do mundo. O evento acontece uma vez por ano na cidade de São José dos Campos, no estádio de São Paulo, e a sexta edição será realizada no próximo dia 9 de junho. O gastrólogo, assador e chefe de cozinha Carlos Honorato vai representar Campina Grande e a Paraíba no Mr. Moo, o maior evento de churrasco do mundo. Sabendo que se trata de um evento onde vão ter grandes nomes da gastronomia e do churrasco, eu me sinto lesonjeado, de certa forma, e tenho uma responsabilidade enorme nas costas. Porque levar o nome de Campina Grande não é qualquer um que leva. E ser chamado para o maior festival do mundo e estampar a bandeira da Paraíba, e eu estar representando a Paraíba, é porque o cara tem um pezinho nas costas. O Mr. Moo reúne grandes assadores do Brasil e um público estimado em 7 mil pessoas. Sua estrutura conta com 42 estações de churrasco, dividindo os participantes em cada uma delas. Ele tem uma edição anual em São José dos Campos, mas existem outras edições ao longo do ano e em outros locais lá da região sul. São grandes marcas envolvidas nesse evento. Tem um show de uma dupla, Fernando Sorocaba, que também tem um público diferenciado. Então, assim, a responsabilidade é grande, mas o pensamento é que a gente vai para lá para dar o melhor. Não quero concorrer com ninguém, quero ajudar que seja um evento ainda maior. Atualmente, o chefe Carlos Honorato é referência no churrasco e no fogo de chão na Paraíba e no Nordeste. Ser referência hoje pesa um pouquinho. Pesa um pouquinho porque a gente quer passar para os que estão querendo entrar no ramo, quer passar o melhor e quer que a gente seja espelho. Eu quero ser espelho para essas pessoas que estão iniciando aí no trajeto de fogo de chão e no churrasco. Lembrando que o churrasco no Nordeste tem vários outros profissionais, que comandam parrilhas, que comandam infernilo, que são técnicas desenvolvidas nessa nossa trajetória. Eu estudei muito, eu busquei bastante conhecimento para quando chega qualquer pessoa para me perguntar o que é isso, de onde vem, e por que eu estar seguro para passar essa informação da forma mais correta. Um bom churrasqueiro precisa dispor de um equipamento mínimo e indispensável para do começo ao fim do churrasco fazer de seu ritual um belo prato a ser degustado. Faca para steaks, cutelo para grandes cortes, pata de urso, para evitar a coxão alta nas mãos, chaira, para alinhar e dar o fio na faca, seringa, para injetar tempero em animais maduros, termômetro, para finalizar grandes coxões e chegar na temperatura ideal. Ele embarca na madrugada desta quinta-feira com destino a São José dos Campos, no estado de São Paulo, para se juntar aos demais participantes deste evento, que tem uma importância muito grande para quem faz parte. A importância de um evento como esse para a gente é que a gente quer ganhar um sorriso no rosto e um muito obrigado. E isso vale mais do que qualquer coisa. E eu acho que a importância para quem está recebendo o que a gente está passando é a gente está passando amor. E eles estão recebendo amor. Eu acho que a comida, a gente consegue através da comida transmitir o amor para o próximo.